Kimbep, fala lá, agora ninguém tá lendo de novo Neymar, Neymar, faz Neymar, faz Neymar, faz Neymar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fala galera, beleza? Aqui é o Mato, tô começando mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu estou de volta aqui no meu canal E hoje eu vim aqui trazer um vídeo aqui de gameplay pra vocês aqui ó Hoje eu vou jogar o EFootball Pass Que é quase igual ao FIFA que eu joguei na última vez E é um jogo bem, bem legal também E eu gostei do jogo, então eu vim mostrar pra vocês aqui no meu canal Então já vai logo deixando seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Vamos lá galera! Aqui no EFootball Já vou entrando aqui ó, aqui tá Algo que precisamos de culpa jogadora aqui ó Contrato, mas não tem nenhum dinheiro aqui, mas vamos lá Vamos agora aqui em evento, vamos jogar uma partida né Meu time é o Flamengo, porque eu sou Flamenguista e botei o Flamengo Então aqui ó, meu time aqui tem o Gabigol, o Neymar, o Messi, o Miquetarian, o Duda, o Tio Amani E vários outros aqui ó, tipo o Danilo também a seleção O Davies, o Carlos Soler e vários outros, vamos embora Que é o nível crack, botando crack Pra você que não conhece, pode botar no iniciante Se for baixar Projar com a seleção dos Estados Unidos Vamos lá então Embapei, coloquei no banco Nexon ainda mais, eu deixei no banco Tirei o áudio aqui, que tem a narração muito bacana do Milton Leite lá do narrador Mas, como é que vai ficar atrapalhando a gravação, eu tirei Vamos lá Começou já aqui ó, tomando a bola Passamento lá pra frente aí Eita, poxa Embap, pro pouquinho bepa E o Gabigol, o que mais tá ligado no meu time é o Gabigol Agora o Messi, viu o Messi aqui ó Cruzamento, poxa Cruzei a bola aqui ó Carlos Soler cruzador Cruzei errado, cruzei errado, mas tá bom Eita, foi muito alto, foi muito alto, mas tá bom A seleção dos Estados Unidos, com certeza eu ganho fácil Vamos lá A bola, não spamma não, é um animal Isso, isso Boa, Gabigol Tô com a meta de novo Olha a batida de fora GOLAÇO Eita, bancada do Djanga Olha que longe ó Rapaz, esse bichão vai ter mesmo Porque tu é, olha O laço da boa Bora, bora de novo, bora de novo Estados Unidos, quero mais Quero mais, não quero pouco não Vamos lá, bora, bora Toma a bola, toma a bola Não pode deixar ali confortável no jogo não Bora, bora Bora, bora Dá um carrinho pra esse Eita, paul Chamando, vamos lá Pode deixar ele cruzar, vamos lá Ai, deixou ele fazer de gato sapato, hein Bora, bora Cheve ele Caro solé, caro solé, vamos lá Mestre, mestre, não é DT Encara, mestre, encara, mestre Vamos lá Olha, olha, nem mais, nem mais, nem mais Chuto Eita, paul Tô caro Passou pro gato do gol virado um foguetinho Bora, bora, bora Agora pra cima, pra cima de novo, pra cima de novo Pra cima de novo E eu tô com mais posse de bola Pode dar pra ele Tá bom, tá bom Jogo tá bom Rapaz Ih, vem dois plaquinhos de Ashmi Nem é menor só não Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Isso, isso Aô, razão É, zaga Bota, bota Pô, se passa ali, não tinha como Se passa ali, não tinha como Não chuta não, animá-la Não, eu chutei Eu ia Tocar aqui, foi chutar Isso aqui de Ashmi Oh, poxa Vou lá, agora nem mais, nem mais De muita poxa Olha, Danilo, Danilo, vai Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Pra cima Tu, gol aqui, ó O Dura chutou de longe Caramba Defeita, sai o cruzamento Preciso do Messi Olha o Messi Caramba, golaço É o ET Faz um gol assistência Eu vou me, eu vou mebrar Tu é doido Gol do Danilo Que isso acontece assim Só quando grava mesmo, acho Caramba, olha só Do Danilo ainda Rapaz, não acredita Vamo lá, vamo pra cima Vamo pra cima Próximo ainda Fazer mais Já cabe mais ainda Bora, 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 bora Meu banco aqui Pra vocês verem aqui, ó Tem crack aqui, ó Crack aqui Tem só crack aqui, ó Mbappé É Lewandowski É Harry Kane É... É... Vinícius Júnior É... Salah Bruno Henrique Caetão Loucos Godogu E aí, vários Altiva Pra vocês verem, ó Só banco de qualidade Mas eu deixo aqui Porque eu gosto mesmo Desse, desses caras aqui Tá, vamo lá Autoriza o hábito Autoriza o hábito Vamo lá Neymar carrega Davis Davis passa pelo meio Olha só Gabigol Gabigol Neymar Neymar girou Neymar chutou Neymar Chute travado Olha só Gabigol Golaço Falei É um Gabigol, cara Olha aí, ó Tu é doido Aqui o mínimo é cinco No Portugal Aqui no crack foi o a um E os Estados Unidos Porque a seleção É muito forte, né Mas Vamo lá Vamo lá Tem muito ainda Tem muito ruim, né Tem muito tempo ainda Isso Tem muito ainda Tem que fazer mais goina Opa Não pode vacilar com o cara Não, o cara Se Se ele pegar na bola Ele já era Pode vacilar com ele O O que? Fala Do que já já Se eu sacava essa fala Fica Gota Tudo aqui é falta agora Mas tá bom Tô ganhando Não posso reclamar, não Ah, vamo, vamo 3x0, 3x0, galera Não pode deixar fazer nenhum Só se eu fizer sete Ele pode fazer um Oh, chutei errado É pra chutar pro Pro duro ali Esperar Começa Já era Bora, bora, bora Olha, sozinho Ele chutou Agoniado Fala Fala, cabeceou Cabeceou Kimbep Vai lá, lá Agora não tem que estar lendo de novo Neymar Neymar Faz, Neymar Faz, Neymar Faz, Neymar Faz, Neymar Tchamã, Tchamã, Tchamã Tchamã, Tchamã Bora, 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 bora Aí, vamo, vamo, vamo Troca a mesa Troca a mesa Agora aí Faz, 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 Mictalinha Faz, Mictalinha Faz, Mictalinha Meu Deus Que beijinho Vamo Vamo lar Tchamã, Tchamã, Tchamã Tchamã, Tchamã Vamo lar Así أ udah Tchamã, Tchamã,上 Quatro a zero Caramba Não quero humilhar os tazinhos não, mas é o jeito Vamos lá Chutou no pé do cara Chutou no pé de quem sabe Opa Ih, não foi fácil não Quando é com eles É fácil, não sei o que acha isso mesmo Pera aí, pera aí Vamos lá Não pode deixar falhar agora não Danilo, boa Não É isso Danilo quase entrega a paçoca Só porque eu fiz um gol e tenho que entregar Ah, não, agora o Neymar Dá um dribinho com o Neymar aqui Opa 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 Eita Vassalei, vassalei Opa, recuperei de novo Caramba, Estados Unidos tá fraco Carrega, carrega Agora o Neymar Tocou no Neymar Tocou no Neymar Chupa Ah, porra, Danilo Não deixa o cara Confortável no jogo não Isso Opa, Davis Porra, Davis Vamos lá, vamos lá Continua, 4x0 Não pode desequilibrar não Vamos lá Ô, Boa, Davis Boa bola Vamos lá Pra cima Pra cima Tua mãe Opa Que arrancada Só, só, lá Vinicius Júnior A chance A chance do Vinicius Júnior Ainda tem bola ainda Ainda tem a chance ainda Tocou errado Fim De jogo Aqui Então foi 4x0 Que goleada Isso é um massacre Em campo O melhor está Sem querer Mas não queria fazer isso não Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E Caramba Olha só 11 Chutes E 10 chutar o gol Caramba Chutou nem uma vez no gol Pois é Então Se inscreva no meu canal Ative o sininho de notificação Para você não perder nenhum vídeo Valeu Fui